Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal! Estamos chegando aí a mais um final de semana, não é mesmo? Espero que tenham passado bem essa semana, que esteja tudo bem aí na sua casa, principalmente com muita saúde. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou esclarecer uma dúvida de vocês, que muitos aí não param de me perguntar o que é as três parcelas de 1650. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar o que é essas parcelas, como funciona, quem vai ter direito ou não, tá bom? Então, por favor, fica aí comigo que eu já te explico, já te conto tudo certinho, belezinha? Quem não me conhece, meu nome é Aniele, eu sou especialista em crédito consignado. Se você é novo aqui no canal, te convido a se inscrever agora mesmo, tá? Deixe o meu joinha, não se esqueça e compartilha para que mais pessoas possam saber de tudo o que está acontecendo. Este canal aqui, pessoal, é voltado para aposentados, pensionistas, servidores, pessoas com deficiência, tá certo? Vamos então às explicações de como vai funcionar as três parcelas de 1650, que muitos de vocês me questionaram hoje o dia todo. Eu recebi muitas perguntas sobre isso, tá? Porque vários canais anunciaram isso, então por isso eu vou explicar isso aqui, tá? Fica comigo até o final para que você possa realmente entender. E também, pessoal, deixe o seu comentário. O seu comentário, ele é extremamente importante, tá? Extremamente importante. Antes de eu entrar na explicação, que vai ser breve, eu tenho certeza que você vai entender, coloque aqui para mim, você já tomou a vacina? Como que está aí na sua cidade? Está controlado? Não está? Como que está? Coloca aqui para mim. Na minha cidade está um caos, tá, pessoal? Eu moro em Marília, interior de São Paulo. E eu gostaria de saber como que está aí na sua região, tá? Coloca aqui para mim, porque eu estou fazendo uma enquete sobre isso, né? Para que nós possamos também discutir sobre esse assunto que está tão polêmico, não é mesmo? Muitas pessoas não querem também tomar vacina, estão se recusando a tomar vacina. Outras querem tomar. Então, coloque aqui no comentário qual a sua opinião sobre esse assunto e como está na sua cidade. Ok? Perfeito? Vamos, então, esclarecer as dúvidas de vocês. Vamos entrar no assunto principal do nosso vídeo, que é as três parcelas de R$1.650,00. Pessoal, essas três parcelas de R$1.650,00, uma delas se refere à segunda parcela do seu décimo terceiro, tá? Por quê? Se for colocar aí um salário mínimo, mais a segunda parcela do seu décimo terceiro, totaliza R$1.650,00. Essa seria uma parcela, tá certo, pessoal? Depois, nós temos aí a possibilidade de mais duas parcelas, porque nós temos em andamento o projeto, tá? Para pagamento do décimo quarto salário, gente. Décimo quarto salário está em andamento, sim. É algo possível, tá? Porque, se não, no final do ano vocês vão ficar igual o ano passado, naquela situação crítica do ano passado, não é mesmo? Então, o senador Paulo Paim tem o projeto em andamento. É algo que está tomando grandes proporções, tá? E nós precisamos fazer o quê? Fazer o nosso barulho aqui na internet, tá? Mostrar para os parlamentares que vocês, sim, precisam do décimo quarto no final do ano. Então, para quem recebe aí um salário mínimo, teria, então, mais duas parcelas, totalizando o valor, o salário. Mas a parcela de R$1.650,00. Se você receber mais, obviamente, você vai ter um valor maior aí de pagamento com a parcela do seu décimo quarto, tá certo? Então, o que eu preciso de você, pessoal? Eu preciso que vocês compartilhem. Eu preciso que vocês vão às redes sociais dos parlamentares, pedindo pelo décimo quarto salário para aposentados e pensionistas. Não podemos nos esquecer que o ano que vem é ano eleitoral, tá? Então, todos eles vão querer estar lá com a sua cadeira garantida. Então, para isso, pessoal, vamos trazer esse assunto a nosso favor, tá? Afinal de contas, a classe de vocês, a classe dos aposentados e pensionistas, consegue reeleger eles, não é mesmo? Então, vamos trazer a nosso favor essa situação. A reeleição deles vai depender exclusivamente de quem vai ajudar os aposentados e pensionistas. Agora, é uma pergunta que eu faço para vocês. Vocês querem o décimo quarto, pessoal? Vocês acham que o décimo quarto vai ajudar vocês no final do ano? Sim ou não? Coloque aqui para mim, eu preciso saber dessa informação. Por quê? Se for algo que vocês não querem lutar, que vocês acham que não serve para vocês, não tem o porquê eu ficar batendo aqui na tecla. Não é verdade? Agora, se vocês disserem para mim, não, Aniel, nós queremos sim o décimo quarto, nós precisamos do décimo quarto. Gente, eu estou fechada com vocês, ó, minhas mãos estão entrelaçadas com vocês, tá certo? Então, eu preciso desta resposta. Vocês querem o décimo quarto para que realmente essas duas parcelas no final do ano cheguem na sua conta? É isso ou não? Então, eu vou esperar a resposta de vocês, tá? Muitos não estão deixando as respostas que eu estou pedindo, tá? E aí, com isso, nós ficamos sem saber se realmente vocês querem lutar, se realmente vocês precisam desse valor, tá? Porque se não for de grande valia, para que lutar, não é mesmo? Porque nada vai vir fácil, tá? Mas, há possibilidade, o projeto está em tramitação no Congresso e há possibilidade de aprovação, sim. Tá certo, pessoal? Então, esclarecido aí para vocês o que são essas três parcelas, belezinha? Uma já está quase, né? Daqui uns dias, vocês vão receber a segunda parcela do décimo terceiro. E aí, pessoal, a nossa luta tem que ser ainda mais fervorosa para que vocês consigam as outras duas parcelas para o final do ano. Perfeito? Esclarecido? Espero que sim. Pessoal, muito obrigada pelo carinho, obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!